Um acidente de trabalho aconteceu na tarde desta sexta-feira no Grande Templo da Assembleia de Deus. Segundo informações, o senhor estava realizando reparos no telhado do templo, quando o mesmo acabou passando mal e ficando pendurado. O corpo de bombeiros chegou no local e está realizando os primeiros atendimentos a essa vítima. Até o momento, não sabemos o atual estado de saúde da vítima, mas o corpo de bombeiros está lá dentro no momento e está realizando os primeiros atendimentos. A gente recebeu a ocorrência via telefone, 193. Aparentemente, a vítima estava dependurada em uma viga de sustentação da igreja aqui, uma viga metálica. Chegando aqui ao local da ocorrência, deparamos que a vítima tinha tido mal súbito, queda de pressão. E logo após depararmos com a vítima em cima, colocamos todos os equipamentos necessários para a segurança nossa e para a segurança dele também. E fomos fazer o resgate da vítima. A vítima aparentemente estava chegando no local onde ele se encontrava lá em cima. Estava estável, estava tranquilo, já tinha passado o mal súbito. E foi bem simples, a gente fez alguma coragem na viga de sustentação, com os equipamentos necessários. E depois realizamos a descida dele. O senhor, aparentemente, uns 48 anos, sempre faz a manutenção aqui da igreja. Basicamente foi tranquila a ocorrência, não teve nenhuma ocorrência assim mais, não foi uma ocorrência assim tão grave. Foi tranquila a ocorrência. Ele será encaminhado ao hospital regional? Será encaminhado ao hospital regional para fazer os exames necessários. Como se trata de um paciente que não sabe se tem pressão alta, não fez nenhum exame antes, vai ser encaminhado ao hospital regional para fazer a averiguação do que pode ter sido ocorrido durante a subida. A vítima recusou o atendimento e assinou um termo de responsabilidade. As imagens são de Francisco Herbert, Francia e Veiga. Apaga o sinop agora.